Esta casa foi criada, portanto tem 52 anos, é uma junção de padarias, por isso é que se chama pré-valde, padarias reunidas, valde do Caim. Começou só como padaria, hoje somos padaria, pastradaria e em fim de 2011 começámos com um restaurante. As calandrias surgiram através de um desafio que a nossa Câmara Municipal lançou a todas as padarias e pastelarias do concelho. Eu pedi a ajuda de uma sobrinha, se vamos, o meu gosto de pastelaria, me perguntei a uma sobrinha, vamos fomentar nós. E assim começamos com uma brincadeira, fomos, fomos, fomos uma brincadeira, fomos os meus para a pastelaria e 22 receitas mais tarde, experimentações, surgiram três. Tínhamos que usar três ingredientes. Podia ser a castanha, o mel ou o queijo. Os três em conjunto ou em separado. Nós, quando concorremos, concorremos com um dos doces. Era que levava os três, outro levava dois e o outro levava só um. Escolheu-me o mais difícil. Damos cabo de WhatsApp à família para experimentar. Nós, todos os dias que experimentávamos qualquer coisa, à noite reuníamos a família para experimentar, a ver se gostavam ou não gostavam. Só no dia em que fomos a concurso, tanto eu como ela, é que sabíamos qual era o feitinho e o que é que cada forma levava. Ao comer, pegasse e não fosse aquela forminha do pastel de nata ou do outro povo. Então, experimentámos um papelinho, um papelinho pelo... Experimentámos outras coisas. Experimentámos primeiro com o papel de hóstia. Experimentámos com várias coisas, mas achámos que aquilo que era o que me tornava mais engraçado e tem tido muita aceitação. Nós dizemos um bom vindo do Porto ou um café. Portanto, são as duas coisas que eu aconselho com o papelão. fãs efeitos! Fãs efeitos! Tchau, tchau.